A BABOLA Música Arara-ma, aquele che트, ja via voa Arara-ma-quele che트, ja via voa Pulera mani de buen tango, entra a ritmo Photo a ritmo Pulera mani de buen tango, entra a ritmo Un pulato binlli Matéu na danzira Matéu na danzira O Nuno Mendes e o Sasa Kompine O Nuno Mendes e o Sasa Kompine Araramasso O Nuno Mendes e o Sasa Kompine Araramasso Matéu na danzira O Nuno Mendes e o Sasa Kompine O Nuno Mendes e o Sasa Kompine O Nuno Mendes e o Sasa Kompine Araramasso Araramasso Arara, masura no solos anulua Tulara, manira, moja, mokuaroso, marupangire Filo, kokuaroma, zapatio, martianandantira Ununu, mbengi, ziwo, sasa, kombine Arara, masura 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 Arara, tulara, mokuaroso, marupangire Dirio, kokuaroma, zapatio, matianandira Mas a essa combina A cabela manda mano canela A cabela manda mano canela Música Bipireu, musta, bibireu, 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 musta Olha É aada com a paya, é farin chika a afra zanga hati sei Alô, chika Yal kaineti ki musta, yal kaineti ki musta He he ya Saminga, mangari kati katabi Mãe, é o meu tutti amado a de novo E aí Tá, é o que é o que é? Deixa eu te dar a menos É isso aí Tá, eu a o que é? É isso aí 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 O que é você o seu filho? Que vale a pena, né? Que vale a pena. Até que o seu filho é igual. Se inscreva no canal Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Amor, Amor, Amor. Amor, Amor.